Mesmo com o fim da greve dos policiais militares da Bahia, a Força Nacional de Segurança vai permanecer no Estado durante o Carnaval. A Força também vai continuar atuando nos estados do Pará e do Amazonas para garantir a segurança de defensores dos direitos humanos em situação de risco. A ação é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos e tem a duração prevista de 30 dias que poderá ser prorrogada.